Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina nas refinarias em 6,35% a partir de hoje, no maior corte já feito pela estatal desde o anúncio de uma política de reajuste do combustível, em vigor desde julho do ano passado. Com a alteração, o valor médio do combustível cairá para R$ 1,729 por litro, o menor valor desde o dia 20 de abril. O movimento ocorre após a empresa já ter realizado um amplo corte em 31 de outubro em 6,2%, o maior que já havia acontecido até então. Mesmo com diversos cortes nas refinarias, muitos motoristas aguardam realmente essa diminuição nas bombas, já que foram diminuídos quase R$ 0,50 até então nas refinarias. E a agência do Cine de Camacô está disponibilizando vagas de emprego para esta terça-feira. As vagas são preenchidas conforme a ordem de procura. Para maiores informações sobre as vagas, os interessados devem comparecer à agência do Cine Camacô, levando a carteira de trabalho e o RG. O atendimento ocorre das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 17h. A agência está localizada na rua Olavo Moraes, número 969, Centro. Telefone 513671-1957. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.